Oi, então estou em casa, comi, acabei de editar, está de vlog, meu Deus, está manchado meu suéter, está frio, e agora eu vou tentar dar uma estudada, mas daqui uns 40 minutos eu já tenho que sair para ir para uma aula no hospital regional, que o professor do ambulatório de agora cedo pede para a gente ir, aí a gente vai, né, fazer o quê? Aí depois a gente tem às 11, começa a reunião, e aí a gente tem outra ambulatória, uma da tarde. Mas é isso aí, porque isso aqui está vibrando, é nóis. Bom, quero aproveitar aqui para mostrar para vocês o que eu botei dentro da minha lancheira para hoje. Vocês viram, né, que eu comi bastante carboidrato, agora de manhã eu comi dois pedaços de pão, para mim isso é bastante carboidrato no amanhã. Mas também comi bastante proteína, comi tomate e tal, então, enfim, tomate não é proteína, mas ok. Quero mostrar para vocês o que eu vou levar, vou começar mostrando esse pedaço aqui de baixo, e depois eu vou dar umas dicas para vocês, se é alguma coisa bem interessante. Ó, eu coloquei, aqui tem dois ovos cozidos, que eu sempre como ovo cozido à tarde, uma banana, porque eu acho que hoje o dia vai ser bem tenso e está muito frio, eu estou com muito frio. Aí quando eu estou com frio, gente, eu tenho umas manias estranhas, quando eu estou com frio eu gosto de comer uma fruta assim, tipo, junto com o ovo. Se está calor, eu não tenho essa necessidade, mas se está frio eu tenho. Não me perguntem, é uma mania. E daí eu botei água, e aqui em cima, ó, aqui, tem uma garrafinha que eu coloquei chá. Eu tento manter o chá quente, porque eu gosto mais de chá quentinho assim, mas, né, eu espero que não vá. Eu boto numa garrafinha térmica e coloco separado das comidas geladas. Aí a intenção é que realmente ele permaneça quente. E aqui embaixo, ó, aquele azul é um gelo, daí eu coloco pra deixar essa partezinha aqui gelada. Essa minha lancheirinha aqui é da Imaginarium, então é bem facinho de encontrar pra vender se vocês procurarem. E ela é muito boa, é muito prática, por causa das divisórias e tal, e ela vem também com uns potinhos pra você usar. Achei ela muito boa e bem linda também. Agora, sobre as dicas que eu queria dar pra vocês, na verdade são coisas que eu tenho pensado muito sobre ultimamente, que é o seguinte, eu recebo trilhões, trilhões, trilhões de perguntas. Tipo assim, ai, como você faz pra treinar todo dia, não sei o quê. Aí uma vez eu respondi pra uma menina, como é que eu me organizava pra isso acontecer. Ela falou, ai, mas você consegue porque você tem carro. Aí eu quero, tipo, falar umas coisas pra vocês. Não é a questão de ter carro ou não ter carro, é uma questão de organização. Claro que ter carro facilita, óbvio, óbvio. Mas eu vou mostrar um negócio pra vocês agora. Ó, eu voltei ambulatório até as 8 horas da noite. E as 8 horas é o horário que vai começar meu circo, então eu vou sair correndo da faculdade e vou direto pro circo. A minha aula de circo fica literalmente na frente da minha casa. A outra academia que eu vou fica, tipo, a 3 minutos da minha casa. E assim vai. Então, o que acontece? Eu me organizo pra que as coisas estejam no caminho por onde eu vou passar. Ou seja, eu não preciso ir até na minha casa, ou, tipo, ir muito longe pra treinar. É tudo muito perto. E isso é uma das coisas que mais facilita pra você não ter preguiça de ir. Porque você pensa, ai, vou ter que ir até não sei aonde. Tipo, no caminho você já para, já treina e daí você vai pra casa. Tipo, sem estresse. E aí, Júlia, como é que você faz? Você não tá de roupa de treino e você vai direto pro treino? Sim, porque a roupa de academia é um troço que não pesa. É tipo assim, se você for esperte, você carrega uma coisa só. Por exemplo, hoje eu tenho circo. Então, eu tô com o macacão do circo aqui dentro, já da minha bolsa. E eu coloquei uma camiseta que eu posso colocar por cima pra andar na rua, sem problema nenhum, se você não gosta de usar macacão. Como for circo, eu faço descalço. Então, eu posso ir com qualquer sapato, porque eu vou tirar. Mas, se eu fosse treinar, eu provavelmente colocaria já o tênis de treino e, tipo, e ir embora, sabe? Colocar uma roupa que fica ok com um tênis mais esportivo, porque isso também é super na moda. Então, outra dica seria comprar tênis que sejam esportivos, mas que combinem com as roupas, assim, também, sabe? Tipo, tem uns tênis de treinar, assim, que são muito bonitos e super estilosos. Então, dá pra você fazer os dois. Sem contar que você pode treinar com o tênis que você quiser, né? Tipo, eu conheço muita gente que treina de vans. Com cada um, cada um. Então, não é uma questão de, tipo, ah, porque você tem carro, é fácil de ir. Eu tenho várias amigas que não têm carro e treinam sempre, mas aí a academia delas fica no caminho delas irem pra casa. Por exemplo, tem academia perto do terminal, então, tipo, se você vai pegar dois ônibus, cara, sai do terminal, vai, treina, depois você volta, pega outro ônibus e vai pra casa. Tipo, você vai fazer o mesmo percurso, só que vai parar na academia no meio do caminho. Entendeu? Aí você pode ver o que você gosta de fazer, se você gosta de fazer aula, se você gosta de fazer... Enfim, acabou minha memória, mas já ajeitei aqui o negócio. E é isso que eu queria falar. Eu queria fazer esses comentários, porque eu vejo que tem muita gente que não pensa nesses detalhezinhos, que torna uma vida mais fácil. E às vezes não precisa ser necessariamente uma academia perto, perto, perto da sua casa, mas, tipo, num caminho de algum lugar que você passe pra voltar pra casa, sabe? Já é suficiente pra você parar no caminho do caminho e ir, entendeu? Então é bem... Dicas legais. Tipo, eu já saio, assim, tipo, pronta pra... Só, por exemplo, eu vou passar no banheiro e vou tirar esta calça que estou, colocar o macacão e fingir que, tipo, tá tudo igual. E daí vou direto, entendeu? Direto da faculdade pro circo. Então antes do último ambulatório, eu já troco de roupa. Ali pelas 5 horas da tarde, eu já troco de roupa e aí... Continuo. Beleza? É isso, queridos. Vamos, que a vida segue. Eu acho isso aí do grupo. Que bom que vai ter aplicativo. Luta, qual que é a parte mais difícil do internato? Ligar o computador. Cara, a gente nunca consegue, mano. A gente sempre tem que chamar alguém pra ligar o computador, pra botar a senha pra fazer isso aqui, porque a gente nunca consegue, nunca dá certo o que a gente sabe fazer. Atender pacientes, eu fiz pra que nem me ligar o computador. Ninguém consegue. Não dá. Olá! Nossa, gente, eu falei super animada, né? Mas eu tô, tipo, a derrota total. Olha o meu cabelo, olha o meu estado. Cheguei do circo. Na real, tava sem essa camiseta, né? Botei agora. Mas enfim, ó o cabelo terrível. Mas olha o que chegou na minha casa. Finalmente. Meus livros da MadCell, todos. Dei a primeira remessa, né? Aparentemente. E aí, pra eu estudar pra prova de residência, estou muito empolgada. Não pareço. Eu sei. Mas eu estou. E... O que eu ia contar? Ah! Tá tudo lindo, né? Aqui em cima da minha cama. Mas eu tive que carregar essas caixas super leves. Lá da porteria até em casa. Com mais aquelas bolsas todas que estão ali. Porque eu tinha chego em casa, tipo, saí sete horas da manhã. Aí passei em casa, peguei essas tralhas e voltei só. O ambulatório foi até as oito. O ambulatório foi super legal. Foi muito show. A única coisa que eu fiquei chateada é que eu não consegui responder uma pergunta da professora e foi meio que por falta de estudar, assim, sabe? Eu pulei aquela parte do... Do guideline lá. Mas, gente, assim, né? Não tem como eu saber tudo nessa vida. Então, eu tô tentando superar esse acontecimento. E agora eu vou comer. Eu fui pra aula de circo. Maravilhoso, como sempre. E aí agora eu vou comer e tomar banho e dormir, graças a Deus. E é isso aí. Bom dia! Ai, gente, eu acabei de... Tipo, literalmente acabei de lamentar. Acabei de talar, desgraça, porque eu dormi com ele molhado. Tô aqui com as minhas roupas de ir pra banho e correr. Então... Tô indo à unha e correr agora. Depois eu vou voltar pra casa. Eu vou estudar pro ambulatório de hoje à tarde. Eu preciso estudar pro ambulatório de amanhã também. Mas eu acho que não vai dar tempo agora de amanhã. Eu acho que vou ter que estudar à noite. Cara, eu dormi muito. Eu tô, tipo assim, super... Ai, dormi muito. Nossa, eu capotei ontem. Total, total, assim. Tipo, não acordei a noite inteira. Eu sempre acordo durante a noite. Ai, agora eu vou fazer a unha e depois... É isso, voltar pra casa, estudar a sobrancelha e aí vou ver umas coisas. Pro carnaval. Gente, olha o meu estado. Por isso que eu nem tô levando comida. Imagina se eu tivesse. Tem muita coisa ali. Meu Deus do céu. Lip tint novo, ó. Achei muito legal. Oi, saí do ambulatório agora. Foi sensacional. Sério, esse professor de neuro. Ele é muito top. E tô chegando aqui, ó, na academia. E... Só pra lembrar que vocês têm isenção de matrícula e ganham uma bioimpedância se vocês chegarem aqui e falarem que são meus seguidores, ok? Só pra lembrar. Bem, cheguei em casa agora e... Ó, coisinhas que eu comprei pro carnaval aqui. Mas, enfim. É... Cheguei em casa agora. É... Preciso estudar. Tem que estudar pra amanhã. Pro ambulatório de amanhã. Avaliação de bem-estar fetal e vários detalhezinhos que o professor pediu pra discussão de amanhã. E é uma... Professor que você precisa estudar o que ele pede. É... Ele faz toda a tua avaliação com base nisso, né? Com base no teu atendimento e na discussão. Então... Ele dá tua nota, né? E também... Porque a gente aprende absurdamente nessas discussões. A gente pode tirar todas as nossas dúvidas. Ele faz, tipo, uma discussão de casos. Assim, é muito legal. Tipo, vale a pena mesmo estudar. E... É... Inclusive, esse professor ele tem um Instagram que ele faz textos muito bonitos. Ele é obstetra e ele faz textos muito bonitos. É... Na verdade, acho que é uma página no Facebook, mas eu sempre vejo no Instagram. É... Eu vou ver se ele deixa eu colocar o Instagram dele aqui pra vocês. E... Aí... Eu preciso estudar, né? Mas eu quero fazer uma coisa porque eu tô há 24 horas com essas caixas aqui na minha frente no meu quarto e eu não abri ainda. Então, eu vou fazer uma coisa em prol de mim mesma que é abrir as benditas das caixas da MedCell pra ver que livros que vieram. E é isso aí. Vamos lá. Vamos começar esse negócio. E aí Se inscreva no canal. 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 E eu só peguei aqui alguns livros da matéria que eu vou estudar, que é a Obstetrícia, pra ver se de repente já não tem aqui. E aí fica bem mais prático, né? Pra eu já estudar. Porque eu sei que a aula tem. Então a aula eu vou assistir agora. E aí... Ai, vou liberar vídeo, pelo amor de Deus. Tô com desde ontem pra liberar um vídeo e não libero. Gente, quando eu demoro muito pra liberar vídeo, vocês têm que me lembrar lá no meu Instagram. Porque às vezes eu deixo o vídeo pronto, mas meu dia é tão corrido, mas tão corrido, tão corrido, que eu me enrolo, que eu me enrolo e ainda fica de noite e eu não libero o vídeo porque eu esqueço durante o dia. Então, se eu não libero o vídeo, tipo, no máximo a cada dois dias, se der dois dias, três, três dias e não tiver vídeo, vocês têm que me cobrar. E lá no meu Instagram fala, Júlia, libera o vídeo, porque vídeo tem. Eu só preciso liberar mesmo e às vezes eu esqueço porque eu não deixo ele prontinho. Eu gosto de arrumar na hora, assim, conforme o meu humor. Aí eu arrumo rapidinho, tipo, questão de cinco minutos eu arrumo o vídeo e já libero. Só que às vezes eu esqueço e daí vão lá no meu Insta, queridos. Me sigam, conversem comigo, interaram comigo e me lembrem de liberar o vídeo. E de detalhe era pra eu ter liberado e eu, tipo, me enrolei total e não liberei. Vou liberar só agora. Ah, tem mais uma notícia bem legal. Agora, atualmente, oficialmente, eu sou coordenadora da Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e Exercício da Univili. Gente, tô muito feliz, sério. Tô desde o ano passado com esse projeto. Consegui orientadores maravilhosos, só pessoas, assim, que eu não tenho palavras, sabe? E um coordenador, que é o Renato, que vai coordenar comigo. Ele já apareceu nos vlogs do ano passado, ele já apareceu bastante. O Renato vai coordenar Liga Comigo. Inclusive, esse foi um dos motivos por que ele tava aparecendo tanto, porque a gente tava executando esse projeto. E eu tô muito feliz, sério, porque é uma área que eu amo. É uma das áreas, né, que eu quero me especializar depois. Então, eu tô, assim, tipo, sério, tô com muitos projetos em relação a isso. Vocês vão me ouvir falando muito sobre esse assunto, inclusive. E daí eu queria muito contar isso pra vocês, que agora eu sou coordenadora de uma liga acadêmica. Eu já fui coordenadora de outra liga acadêmica. Então, eu já tenho experiência, já sei como que funciona, as coisas. E agora é trabalhar, né? Mais um pouco. Bom dia. Tô chegando na maternidade, hoje tô chegando um pouco mais cedo. Porque ontem não consegui terminar de estudar. Aí, o que eu fiz? Acordei uma hora antes hoje pra estudar. Rolou! Até que sim, eu achei um assunto meio, sei lá, com muitos detalhezinhos, sabe? De decorar, assim. Aí eu não gosto desse tipo de assunto. Não é tanto um assunto de entendimento, sabe? Aí, fiquei pronta cedo e resolvi vir. Faltando uns 10, 15 minutos pro ambulatório começar. Mas aí eu vou aproveitar, de repente, e consigo dar uma revisada em alguma coisa. É obstetrícia hoje. Oi! Saí do ambulatório agora, já? Oi! 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 E nós vamos fazer um exame! Papai, eu terminei o ambulatório, ele ia fazer um exame na UTI, e daí ele me levou junto. Foi muito legal. E daí ela escutou um sopro. Eu escutei um sopro. Do que que era de estenose pulmonar, né? Importante. Importante. E agora a gente tá indo tomar um café, e daí eu vou pra academia, e ele vai voltar a trabalhar. Tchau! 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 Tchau!